Olá pessoal, eu estou bem com vocês e hoje eu vim comemorar meu aniversário com vocês E hoje eu fiz um exame, não cheguei a galera, que eu fiz um pirulito, uma das tipo muito pouca Agora eu vou olhar Vem cá, e quantos aninhos? Pai, eu já sei quantos aninhos? Sete Vai pra tirar a foto, fica mostrando Quantos anos? Sete Sete anos, galerinha Eeeeeee Sete mil inscritos E um monte de colher no YouTube, então deixa o like, vai ser mais legal Eu queria agradecer por causa de todos, graças a 7 mil inscritos Então agora, bora, vem comigo Então vamos cantar parabéns Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Eu oro Eu oro, eu oro, eu oro, eu oro Pô Um ano de vida Quantos anos? Sete anos Sete anos Eu nem lembrei de botar roupinha pra ela tomar banho Ela vai só molhar o pezinho ali, eu vou mostrar pra vocês Vamos lá? Vai, não importa de vestido Não vê a roupa Vai, bora Então ela tá tirando as tapas e molhar os pés Gente, por quê? Era pra eu ter trazido Uma, nem lembrei É Uma roupinha pra ela Ela com biquíni, né? Por debaixo Ou maior Pra tomar um banho Aí eu não trouxe Esqueci Aí eu ia, pelo menos, molhar os pés Vai se molhar, não? Que esqueceu de vim de biquíni Ou maior Vici? Aí outro dia tu toma banho, tá bom? Tá certo? Só os pés É uma faldeza, meu Deus Se eu soubesse Quer dizer, se eu soubesse não Eu nem pensei Que vim na praia dali Quando depois que ela fez Não foi que eu pensei Porque a gente chegou na pracinha Pra ela brincar Ela disse Mãe, bora ver a praia Eu disse Bora, então Lá mesmo Faz um vídeo Agradecendo pelos teus sete aninhos E é sete anos E sete mil inscritos no canal Quero agradecer a todos, né? Pelo carinho Pelos comentários Quando ela te adora Sempre as palavras As orações Deus abençoe a todos Em nome de Jesus É, agradecendo sempre Porque sem Deus Primeiramente sem vocês Não estaríamos aqui Sete K Sete mil inscritos Já estamos Mais de sete mil e quinhentos Graças a Deus Oi Vai a foto Faz a foto Faz assim Vou tirar a foto Vai Bora pra pracinha agora Pra tu ir brincar Não vai pra lá não Tá forte Vem mais pra cá Ai, eu nem pensei Se não tinha botado Um maiozinho Nela O biquíni Pra ela tomar banho Aí ela pelo menos Molhou os pés Bora lá pra pracinha Pra brincar E olha isso E olha isso Na praia de São José da Coroa Grande Como tá lindo Só tá meio suja a praia hoje Ó Mas porque tá cheia ainda Porque da outra vez Que a gente veio Tem um vídeo aqui Que ali Não tem aquelas pessoas Ali Oxi Mas pra lá ainda A gente foi até no meio Tava só areia E a gente passou Tem um vídeo Mostrando aqui Oi Não É só o pé Vai calçar a sandália agora Olha lá Pra tua sandália Calça a sandália Olha isso E como tá Os barcos de pesca Ali ó Tudinho Tá lindo Um sol quente Que chega tarde Por aqui Corre 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 Vai Olha Vem cá Senão tua tiara Vai cair Vici Ajeita Aí a onda leva Já era Não pode filha Vai sem roupa Vamos pra praça Toma calça os pés E lava com tudo lá Oi Cuidado Segura Mãinha Não Não? Precisa não? Segura Vai Muito pra lá Não Pra não sair a sandália Vici Só aí tu vem Que pena Era pro telemáticos Mostrar Cheia Cheia Que só da outra vez Foi Eita Tá bom Filha Tu tá de sandália Viu se tu esqueceu Foi Porque da outra vez Ela veio com roupa Veio com biquíni Com maior Aí tomou banho Aí tomou banho Olha isso como tá Não foi filha Da outra vez A gente foi lá pro meio Tinha areia ali Não foi Vamos pra pracinha Que lindo Por ali Bora Pra ir pra pracinha Pra brincar Bora Aí tu Quiser Tu lancha De novo Certo Quem mal Lanchou Olha isso Olha Que lindo Que perfeição Cadê o bracinho Pensando Sem tomar banho Mas bora pra pracinha Tu brinca lá na pracinha Bora Aí agora a gente vai pra onde Pra pracinha Né Então a tua garrafinha Que tu ganhou Olha Quer não Não No outro braço Ajeita o outro braço Peraí Então é isso Dá um tchau pra galerinha Tchau Olha pra cá Cadê Tchau Beijo Olha isso Como tá Tá cheia da outra vez A gente foi lá pro meio Tava só areia Aí hoje tá assim Espera aí Pra tu tirar uma Vira pra cá Pra tirar uma foto Peraí Olha os cachorros Filho Olha Depois Não vai Deixa eu tirar aqui Peraí Tcharam Tá linda Agora vamos Pra pracinha Pra brincar bem muito Outro dia Vem de maior De biquíni Então é isso Gente Olha como tá lindo Aqui hoje Eita Você dá na bolsa Pega Vai pra sombra E pega teu pirulito Enquanto Olha Isso aqui Como tá lindo O céu O mar Né E Deus abençoe a todos Pelo carinho Gratidão Vai pra sombra Filha Tá lindo Tá lindo Tá lindo Eu agradeço sempre a todos Deus abençoe de coração Você dá na sombra Né filha No calor No sol Vamos embora Com ela Aí a gente foi lá Cadê Aquele meio ali Tava Sem ninguém Hoje Sem ninguém Não Com areia Sego de seco Que tá Vai meu amor Cadê o pirulito Tu ganhou Mostra galerinha Porque fez o exame não Só Vem pra sombra É um beijinho É um beijinho Ela ganhou agora Foi o exame Não foi filha Então vamos lá Isso gente Tchau Olha Aqui o outro lado Que lindo Que perfeição Né Então Deus abençoe a todos Pelo carinho E esse lindo dia Abençoado Em nome de Jesus Beijo no coração De todos Que Deus abençoe Em nome de Jesus Vamos né Filha Que lindo Olha Deus é perfeito Em tudo que faz É o sol A quente Uma benção Olha Sejam bem vindos Se inscreva no canal Compartilhe E deixe seu like Tchau Beijo do coração Beijinho da Gaziele Amo 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 amo